Tive uma ideia, vou criar um grupo pra eu assistir os jogos junto com as minhas amigas da Copa do Mundo Vou pôr até os anéis de BFF Ai eu amo esses dois anéis de BFF Vou criar o grupo A Mari criou um grupo da Copa, Eva, que legal Ai vamos dar um boom de emoji, coração, coração, festa, festa, festa Bandeira, bandeira do Brasil E vou ver o ódio dela Oi tudo bem? Bem vindos ao meu canal Hoje a gente vai falar do que, do que, do que? Copa do Mundo Tô muito feliz Ai que engraçada Vou ser muito engraçada Vou até pôr aqui os anéis de BFF Mimi saiu Vou pôr ela de novo A Mimi saiu do grupo A Mari acionou de novo Ai, esse grupo nem começou e já tá bom Toda vez que você sai Não adianta, eu vou pôr você de novo Aff Ai Mari, nada a ver Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Gente, nada contra vocês Mas não estou muito animada para a Copa Quique, 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 quique Cadê aquele meme mesmo? Vou procurar na minha galeria Achei, vou mandar Ai que devagar Tenho certeza Que dessa vez Vai ser diferente É que da última vez Eu chorei muito Não, vou colocar aqueles emojis de chora Mandar Mas eu acho que ele vai ganhar Agora ele tá Mais forte que antes Dentro A pedrinha vai Tá bom Onde vamos? Agora ela quer ir Olha ela Vacilou, entrou no clima Ai, é sério Dependendo do lugar que for Eu topo Para de me zoar Já sei Vamos numa festa Aqui na minha casa O que vocês acham? Ah, na casa beleza Já vou logo avisando Que eu quero ir para a balada Conhecer gente Tá bem arrumada Gritar gol Não quero ficar dentro de casa Mó chato Ai gente Essa Não é para mim Vamos lá na casa da Mari mesmo Na balada nem vai dar para ver o jogo Ela tem razão Na balada não dá para ver Mas se o Brasil ganhar A gente pode ir na balada Para comemorar Vou escrever aqui Ai gente É que sabe o que é Eu estava tão animada Para passar um Batom Blush Make Bem feita Vamos por favor Eu nunca pedi nada Para vocês Vamos Legal Brasil vai ganhar E a gente vai para a balada Porque Ninguém consegue Parar a gente Mostra a tua força Brasil E amar o amor Na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Eu sou brasileiro Com todo mundo Com muito amor Eu sou brasileiro Com muito amor